O André Janones está aí? É o time dele. Mostra aí. Olá. Cafézinho. Vocês vem cá. Não tem uma bandeira para a gente sentar. A gente tem pé de sal. Mas eu queria só agora. Porque um pouco a gente vem mais. Porque no começo vai todo mundo. A gente deixou nossa reserva. Pessoal, é o seguinte. Eu pedi hoje que eu me dê o trabalho de conversar com as questões mais técnicas com o Mário. E aí nós estamos com um problema que o Mário falou, como que nós vamos resolver? Eu sempre tenho usado uma técnica de liderança que normalmente ela é muito boa. Ao invés de você resolver um problema só e passar a resposta para a pessoa, você passa um problema e pede a solução conjunta. Eu vou passar o problema, eu não tenho solução. E aí eu quero que a gente discuta aqui como que a gente vai resolver. Você tem deputados que são deputados em Brasília e deputados que são deputados só na base deles. Por exemplo, o Zé não sei das contas lá do Paraná. Ele é deputado há 30 anos e você não conhece ele. Por quê? O cara vem para Brasília só para apertar o botão. Ele é deputado lá na cidade dele, na região. E você tem outros deputados que são deputados só em Brasília. Por exemplo, Bolsonaro, Geo Willis. Esses caras não têm base, não têm a cidade deles. Eles trabalham a nível nacional. Freixo, Gleice Hoffman, eles não vão para a cidade deles atender prefeito da região. Eles são deputados aqui em Brasília. Eu optei por ser deputado em Brasília. Então, 90% da atuação vai ser aqui em Brasília. A gente cogitou não ter gabinete em Pio Tava. Resolvemos ter só para ter um lugar lá para tomar um café, para quando eu for em Pio Tava poder reunir com o pessoal, para não ficar reunido em casa. No gabinete em Pio Tava, a atuação dele vai ser muito secundária. O foco vai ser Brasília. E aí é o seguinte, nós temos que ter, para o gabinete funcionar bem em Brasília, você tem que ter uma pessoa de orçamento, que é a pessoa que vai transitar entre os ministérios e tal, para a gente conseguir verbas razoáveis para realizar obras no Estado. Não tem como abrir mão desse profissional. Segunda pessoa, nós temos que ter um profissional chamado de plenário. Esse é um dos mais essenciais. Esse cara é o que vai garantir que eu vou conseguir falar toda a sessão. Porque imagina a disputa que é 1503 deputados, um microfone, a sessão dura três horas. Nós temos um terceiro profissional chamado comunicação. Esse aqui nós estamos muito bem servidos, graças a Deus. Inclusive, eu estava em uma reunião com a pessoa agora, já está contratado, então esse está resolvido. Ok. Nós temos que ter um profissional chamado técnico-legislativo. O que o técnico-legislativo faz, de forma resumida? Para mim, ele é essencial também. O técnico-legislativo é o que vai garantir que os meus projetos de leis vão virar leis. É a pessoa que vai redigir, que vai levar na comissão, que vai colocar em plenário para votar, a senhora vai articular nos bastidores para que o projeto vire lei. Nós temos que ter um. Nós temos que ter um profissional na área administrativa. Esse aqui eu estou falando de Brasil. Nós temos que ter um profissional que domine a área administrativa. Nós já temos aqui também, que é a Marga. Então, aqui também é ok. Que é o que é passagem, a burocracia que administra o gabinete. Então, nós já temos aqui também. Nós temos que ter uma espécie de boy, que é um cara que faz tudo, que leva papel, que busca, que protocola. Por enquanto está o Daniel, mas o Daniel não está contratado ainda. Ele está em fase de teste, vamos dizer assim. Ele está prestando um serviço a Rússia, está fazendo um dia depois. Ele não está contratado, então eu não vou colocar o que é ele para o Daniel. E nós temos que ter uma secretária, né Marga? Que também não tem, apesar de que a Marga está fazendo essa função, por enquanto nem dá para falar que tem. Nós temos que ter uma secretária aqui em Brasília também. Então, que se tiver uma secretária, libera a Marga para outras coisas, que ela domina bem outras áreas e tal. Nós já usamos 100% da verba para a contratação de pessoal e eu só tenho... A Jane não conta da comunicação, porque a Jane não fica no gabinete. Então, para o gabinete eu só tenho um funcionário. O gabinete não funciona com um funcionário só e nós não temos mais verbas para contratar. Como que a gente faz? Não tem como. O gabinete não funciona com um funcionário só. Não tem como a Marga. Ela não é técnica legislativa, ela não entende o plenário, ela não entende o orçamento. Não tem como você ter um assessor em Brasília, até que o gabinete de Brasília vai ser o principal. Daqui que vai sair tudo. Você quer falar alguma coisa? É assim, por favor. Foi. Só, Leandro. Só? Só. Café para todos? Não. O que eu quero? Três. Três. Você quer também? Não. Quatro. Dois puros. Dois puros e dois açúcares. Eu não tenho como ficar com um exército e tributável e ter um funcionário em Brasília. Eu tenho o meu gabinete principal, de onde vai sair um funcionário e ter um exército e tributável. É totalmente irracional e lógico. Eu não vou fazer um mandato passo-perna. Eu prefiro renunciar porque a minha imagem sai muito mais bonita do que eu fazer um mandato feio. E eu não tenho como trocar um gabinete com um funcionário. Nós só temos a Marga aqui, mais ninguém. Eu queria ouvir vocês. Leandro. Eu quero vocês. Açúcar? Meu. Mais um com açúcar? Sim. Puro. Se derramou. Se derramou. Se derramou. Obrigado. Obrigado. Olha só. Tente guardar. Pode. Obrigado. Eu entendi que vocês pensam que o pessoal... ... ajudava se... ...deir de vir para o Brasil. Quando nós não somos planificados. Não, eu não tenho... Eu não estou... Eu não estou propondo nada. Estou ouvindo vocês. Eu estou analisando. Eu não estou propondo nada. Eu perguntei a Jânia, perguntei a Merta, não tem como um gabinete não funcionar, isso é completamente possível. Por exemplo, se vocês viram aí nas notícias do Facebook, já tem um porrado de deputados que já apresentam o projeto de Leona. Quando tinha uma fila de 100 deputados apresentando o projeto de lei, eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque eu não contratei nenhum especialista em técnico legislativo. Hoje está em plenário, uma tarde, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu vou chegar lá e vou ficar perdido. Eu não sei como é, o que eu vou fazer, que hora que eu falo, que assunto que vai ser, por quê? Porque eu não contratei ninguém de plenário. Orçamento, já tem gente aí nos ministérios brigando atrás de verba, apesar de que essa não é minha prioridade. Só estou citando que existe um profissional. Então, a minha prioridade mesmo seria aqui, aqui. Eu compartilho a ideia da Leandra no que diz respeito à capacidade, né? Para poder realizar essas funções aí, não parece algo completo. Mas, né, é a questão que eu até falei para o Mário, nesse ponto aí entraria talvez eu e a Jéssica, que tem uma formação em Direito, que talvez teria essa capacidade de aprender, de qualificar para chegar a esse ponto, para poder te ajudar. Entra também a questão do porém, ficar em Brasília, vir para Brasília, tem toda essa questão. É uma coisa suspensão, é uma coisa se analisar, tem muitos pontos para poder analisar para chegar nisso. Mas é o que eu falei para o Mário quando a gente conversou. Eu tenho a minha disposição para o que precisar, tenho interesse de estudar, de aprender, de capacitar isso. Eu conversei muito bem com o Mário e ele tem ideia do que é o que eu proposto. Eu tenho a minha disposição do pessoal que entrou aqui no gabinete, por exemplo, a Juliane ganha 18 mil por mês e agora tem que ter um salário de 21. Esse pessoal tudo começou no gabinete, depois aquele deputado, eles nem lembram mais quem foi. Foi para o outro, foi para o Senado, voltou, foi para o outro, foi para o outro, foi para o Senado, voltou, foi assim que todo mundo desse alguma opinião. Seria, assim, como você falou, você está ouvindo todo mundo. Seria uma opção dessa turma, alguns ou sei lá quem, vir a Brasília e aprender algumas dessas funções? Então é isso, eu não trouxe nenhuma proposição, pronto, eu estou ouvindo vocês para a gente enxergar no que vocês acham que é a solução. Tá, só que mesmo se eu hoje posicione o boi aqui, eu vou pegar o quarto mais baixo. Ah, então, pera só um pouquinho, ainda tem isso aqui, olha. Eu tenho isso aqui, olha. Vou falar só de tritada. Cefas. Sabe isso? Alisson. Jéssica. Porque não está todo mundo aqui, vocês vão assustar. Leandra. Letícia. Camila. Marque. Sabrina. Todos esses já estão confirmados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove assessores entre o Itaba e um em Brasília. Um gabinete que vai funcionar quatro horas por dia, umas três vezes na semana, só para fazer um café, até meio quando eu for lá. Eu, então, falando, voltando para o que ela falou, eu particularmente, o que é a minha opinião? Se você achar que tem essa necessidade, que tem, precisa. É o que eu disse para o Mário, para o Mário, se precisar de estudar, capacitar para chegar ao ponto do que você precisa, me disponho, eu posso vir aqui, eu posso. A gente tem como fazer uma conexão, você falou, eu vejo funcionar de terça a quinta. Então, se precisar, eu estou disponível. É uma questão de sentar e conversar. Eu estou totalmente a ver mais desde quando você já é novo. Só que é uma coisa que, assim, a gente tem que aprender o serviço. Não vai ser amanhã, eu não vou chegar aqui sabendo que os profissionais daqui sabem. Vai ter esse tempo perdido até aprender. Então, assim, a gente vai enfrentar esse problema. Esse é o maior problema que eu também vejo. Esse período até que a gente desenvolva essas funções como você quer. Eu acho que, pelo menos eu e tudo na minha vida foi assim, tudo é muito difícil brilhar os olhos, é muito difícil quando você não sabe. Quando você vai aprender, você fala, nossa, mas que eu não faço assim? Hoje eu vejo aqui esse deputado, vai igual no dia da eleição, o cara domina o regimento, você pensa assim, nossa, como é que esse cara sabe? Em um mês eu sei que eu estou criticado. É muito menos complexo do que a gente acha. E o que parece. E o que parece. Vocês veem a produção? Vocês acham que essa é a única? O que vocês... Não, e eu não sei como que a minha ficha não tinha caído. Hoje que eu fui enxergar isso. Negócio que eu defini desde outubro, hoje que eu enxerguei. Falei para o Mário, por que eu estou com o exército lá entre o Tava, no gabinete, que não vai ter nenhuma serventia? Eu acho que o gabinete leva o duvido, que ele chega até o fim do mandato. Dependendo de como for a demanda do tratamento da cidade, aquilo que a gente conversou ontem, nós vamos fechar ele, montar o União Berá, o União Berlândia. E aí eu estou com o exército lá e eu estou sozinho em Brasília. Eu só tenho meu filho para criar em Rodas Novas, vivo no mundo, rodando o tempo todo. Se for, vou... Ah, se a gente precisa vir, está tranquilo. Por mim, não faz assim. É aquilo que a gente conversou lá. Estou à disposição. Vocês falarem aí, Cefa, você consegue aprender isso daqui? Eu vou lutar lá dentro, eu vou aprender. Porque as funções que eu vou precisar em Brasília se resumem a essas que eu listei aqui para vocês. Não tem nada extra. Sim. E aí uma outra coisa que a gente vai precisar muito, que aí eu vou precisar com muita frequência, é alguém que me entrega um mastigado estudo sobre assuntos que eu vá debater no plenário. Que é um exemplo que eu dei de Brumadinho. Porque eu não posso ficar procurando um dia, eu tenho que pegar alguém e trazer para mim um resumo. Sim. Olha, lá aconteceu isso e isso, o culpado foi o fulano, fulano agora a comissão é isso. Está dos técnicos. Em cima daquilo eu vou debater no plenário. O que é para mim uma da discussão mais relevante. Porque se você trouxer para mim uma vírgula errada e eu falar lá, eu sou desmoralizado. Márcio. Não, não sei. 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 Hoje a ficha que alguém constatou, eu falei, É o que nós te falamos ontem, o Nelson Barbudo rodeado uns dez assessores. Você até falou, nossa, eu acho isso de tudo. Mas é o que mostra, é. Na hora que eu vi a filha de deputado ontem apresentando projeto de lei, ou seja, o cara já teve a ideia, já passou por o técnico dele, os caras já desenvolveu e os técnicos de legislatura já estão lá na fila e já estão brigando em comissão ali para o projeto ser aprovado. E olha que esse que começou ontem talvez não consegue. Você sabe que dois por cento dos projetos que são aprovados são aprovados em quatro anos. Você começa ontem para ser aprovado no último dia de mandato, talvez. É uma luta. Se for, é. Se for, 2% é. Aprovado 2% dele é bem. É, quando o mandato é regional, você vai receber prefeito, você vai inaugurar ações na região, lá em patrocínio vai ter um evento por favor, vai um assessor representando. Lá em Araguari vai inaugurar uma ponte, vai um representante. Eu não vou fazer esse trabalho, esse trabalho não vai existir. Eu não vou trabalhar com prefeitura. As minhas emendas eu vou destinar direto às entidades, sem fazer a ponte da prefeitura. Vai para o hospital do câncer, vai para o que a gente vai construir lá em Criotá. Não vai passar por princípios. Então, não tem que ser mentira. E outra coisa, extremamente delicada, mas eu tenho que falar. Quando eu, assim, eu acho que ninguém testemunhou isso mais do que o Mário, porque ele estava comigo fisicamente durante mais tempo, ele, o Luciano, acho que, e o Cefas também. Ele, o Luciano e o Cefas, todos que tiveram mais contato físico comigo durante a greve. Você pode chamar de Deus, de mente, dar o nome que você quiser. Existia algo dentro de mim que mandava eu fazer as coisas. A minha mente funciona muito bem, mas eu, ontem, eu tive um insight, assim, de que tudo aconteceu pelo sentir e não pela razão. Esse sentir, que pode ser intuição, Deus, Jesus, mente, o que você quiser chamar, é tudo que ele foi ditando que ia acontecer. E eu fiz o compromisso de duas coisas. Não me corromper e não esconder que foi Deus que fez tudo. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas por causa da minha campanha de prefeito, porque eu vim de 675 mil reais na minha campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então, eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber. A pessoa que quer abrir o que vai, eu entendo que a hora que eu conversar, vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né? Só que o Mário, os 10 mil, é ter líquido. Eu, dos 25, 15, eu vou usar para pagar a dívida por 2016. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver o esqueleto colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim, hoje, renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma leção de justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que eu quero em Cristo? É ser um milímetro. Eu vou lamentar com Deus, porque o Senhor me deu esse propósito, por algum motivo o Senhor me deu. Mas você vai sofrer, você vai entrar em depressão, você vai ficar assim. Eu não vou perder uma noite de sono, se for da vontade de Deus, eu vou ser caçado amanhã, nenhuma. Não vai me deixar um milímetro mais triste ou mais feliz. Então, se eu tiver que escolher assim, você tem duas opções. Ou você mantém um cargo fantasma, ou você renuncia ao mandato. Na hora eu escolho renunciar. Na hora. E cargo fantasma não é só a pessoa que é lotada só para receber. Cargo fantasma é um funcionário que não tem função. Então, eu não vou manter ninguém sem função. Não é? O problema é comigo. Falei isso com o Mário em particular ontem várias vezes. O Mário ainda falou assim algumas vezes. Mas, de repente, se você ver que alguém não está sendo utilizado, é só diminuir o salário da pessoa. Põe no mínimo. O que é que eu te respondi? Não, porque o Mário se for usar lá no mínimo, não é se eu tiver que fazer nada que eu considero a vontade. Eu falei, o problema meu não é quanto a pessoa está ganhando, é o quanto ela está produzindo. Eu prefiro o cara ganhar três e trabalhar, do que ele ganhar quinhentos reais e não trabalhar. Porque eu não quero ficar com os dois quinhentos reais. Não quero ficar com os dois quinhentos reais. Não quero ficar com os dois quinhentos reais. Então, não é funcionário meu, o dinheiro não sai do meu bolso. Então, se não sai do meu bolso, eu tenho que ter muito mais erro, que é dinheiro público. Então, assim, eu não vou admitir, nem eu, que eu também sou um funcionário público, nenhum de nossos funcionários que estão nessa sala, receber sem trabalhar. E não adianta vir amanhã, André, eu estou ganhando quatro mil. Eu não estou trabalhando, você pode pôr o meu salário de mil. E não vou pôr o salário de mil sem trabalhar. Prefiro aumentar para a simples e trabalhar, então. Mas funcionário fantasma, eu não vou ter nenhum funcionário fantasma. Por exemplo, a Sabrina. Está precisando de mais, foi uma promessa. A última fala que eu tive com a Cecília em vida foi quando ela me pediu o cargo com a Sabrina. Quando eu falei, pode ficar tranquilo, eu nunca mais devia a Cecília em vida. Só que só por isso eu não contrataria. A minha intenção é colocar ela para tocar o escritório. Entendeu? A minha função é colocar ela para tocar o escritório. O Marco está passando em uma situação extremamente delicada e tudo, eu vou tentar encaixar ele em uma função. Se eu não achar, ele não vai ficar. Eu prefiro perder um amizade, perder um parente, perder qualquer coisa do que me corromper ao que eu me propus a fazer. Porque a corrupção, ela começa você arrumando o breche. A corrupção, ela começa assim, o meu salário é 25, eu sou pago para trabalhar terça e quarta. Aí eu trabalho segunda e domingo, agora eu estou trabalhando segunda e domingo, então é justo eu pegar mais 20 por fora. Você começa a arrumar justificativas para se corromper. E eu não vou fazer isso. Eu prefiro perder o mandato. Então eu estou falando isso para, assim, quem não tiver uma função específica, tentar arrumar, ver onde está precisando, porque eu não vou ter nenhum receio em demitir alguém por não estar trabalhando. Nenhum. Pode nunca mais olhar na minha cara, não tem problema nenhum. Pode falar, aí eu descobri alguma coisa dele, eu gravei ele tendo um ataque de fúria, eu falei, pode levar para a imprensa, fazer o CK, eu não tenho nenhum amor no meu mandato. Nenhum. Se quiser, ah, mas aí eu gravei ele falando alguma coisa, se ele fizer isso, ele vai perder o mandato. Pode perder o mandato, não tem problema não. Eu não vou admitir isso. Falta de companheirismo, na minha visão, é não dar a oportunidade. A partir do momento que você deu a oportunidade, você já foi companheira, e manteja não é comigo. E agora, se eu estivesse tirando do meu salário para pagar, eu seria bem mais compassante. Ah, o Mac é meu primo, eu estou pagando do meu salário. Veja, é o meu salário, aí eu posso. Vou pagar para você ficar em casa, é o meu salário, eu quero fazer a qualidade. Eu quero ajudar, mas não é. Eu não vou tirar nem o centavo do meu salário para pagar ninguém. Então, se eles não trabalham para mim, se eles trabalham para o Congresso, eu sou o chefe direto de vocês. Eu sou uma espécie de gerente. Mas vocês não recebem do meu dinheiro. Então, eu queria muito ter esse comprometimento, tentar ter esse espírito de equipe para encaixar e entender isso, que a gente está aqui para servir o país. E não vocês estão aqui para servir o país e não servir a mim. Eu tenho certeza da minha missão aqui dentro desse Congresso, eu tenho certeza da minha missão com o país. Eu estou passando por uma fase muito difícil. Eu acho que isso também, que é esse período que você viveu, que demorou até essa reunião ocorrendo aqui agora. Eu sempre até... Quando a gente conversou, você não tem condição de tomar decisão, porque ninguém está sabendo a realidade que está acontecendo. Depois de alguns que vieram aqui, viram que realmente não tinha como tocar nesse tipo de assunto. Na que período, né? Eu estou passando por uma fase muito difícil. E a única coisa que consegue me mover é esse sentimento maior de ter realmente uma missão que transcende a missão dos outros 512 deputados. Que é a missão de ganhar dinheiro, de melhorar de vida, de morar numa casa boa, de se sobrar um tempo, fazer alguma coisinha para a população. Eu transcendi essa fase e, de fato, eu estou aqui para servir o país e para fazer o melhor de mim. E quem não tiver com esse espírito não vai ter a mínima condição de ficar, até porque eu não vou conseguir eu próprio caminhar. Hoje a possibilidade de uma renúncia minha é muito real, muito real. Se isso acontecer, eu não vou deixar vocês na mão. O meu suplente é uma pessoa muito do bem, um pastor, um cara de Deus. E se eu for renunciar, eu vou ter uma conversa com ele antes para que ele apoie a todos. mas eu não queria que chegasse nesse ponto. Mas hoje ela é uma possibilidade, não é nada de nervoso, é uma coisa que eu já amadureci, que eu pensei que essa possibilidade, ela de fato existe. A partir do momento que eu sentir que eu sou só mais um... Eu sei que se em algum momento desse mandato eu perceber que eu sou só mais um dos 513 que estão lá dentro, eu renuncio. E aí eu espero que vocês me ajudem a não deixar isso acontecer. Se alguém tiver aqui por vaidade, por... sem algo que transcenda ou simples, resolver o problema pessoal, eu queria que nem continuasse. Porque se eu... Se eu me sentir que eu sou só mais um ali dentro, eu não vou tocar esse mandato até o final. Quer acrescentar algo? Quem está sentindo dizer a você, você está passando esse momento muito difícil, mas o livro de você, você já colocou, você é quem é assim? Eu quero gente que dê a alma, que esqueça o voto, ah, tem que reeleger, eu tenho que vir para o Senado, daqui a quatro anos eu quero pessoas que estejam aqui com o propósito de fazer algo pelo próximo. Claro que a gente é humano, eu não gosto de dinheiro, então por que eu não avoco meu salário? Eu não gosto de estar morando bem, é claro que eu gosto, porque eu falo que isso não pode ser o que te mova. Quando você não quiser levantar, o que te impulsiona, não pode ser assim, eu vou, preciso do meu dinheiro, tem que ser, eu tenho que melhorar a vida de alguém. Porque se não for isso, a existência perde o sentido, isso aqui perde o sentido. Não é possível que eu estou aqui para gozar o que o poder me proporciona, para daqui a uns anos eu morrer e acabar e pronto. Eu converso muito com as meninas, porque eu tenho mais intimidade, vive mais junto, anda junto, eu já falei para elas, falei, gente, eu tenho um sentimento de amizade com o André, ele não é o meu patrão, eu não sou funcionário dele, eu vou ser funcionário do povo, eu não usei câmera como sempre foi técnico, mas eu falei, eu sou funcionário do povo, eu vou receber para ajudar os outros, para ajudar as outras pessoas, enfim, trabalhar para o povo. E é isso. Então, só para finalizar, eu fiquei vagando um pouco aqui, mas é porque realmente eu estou em um período muito sensível, voltando aqui para a questão mais objetiva, o que eu acho que a gente podia já definir aqui? De repente fazer um teste com uma ou duas pessoas aqui dentro, duas pessoas que se dispusessem a vir para cá com mais frequência, você acha que seria isso? Porque vai precisar de gente empregada também. Eu falei, é secundário, mas vai precisar, porque o gabinete lá não vai existir. É porque você está com um aqui. Eu estou com um aqui e nove lá. Sim. É irracional isso. Esse daí, não estou me candidatando, estou dizendo que com isso daí eu teria habilidade. Esse do plenário, porque precisa de que? De amizade, conhecer as pessoas lá dentro. Com isso eu tenho aquela possibilidade... Não sei se por eu ser autodidato, mas assim, quando vocês falam assim, é muito complexo. Eu não acredito em nada. Não, assim, complexidade a primeira semana, sabe? Até você conhecer isso. Até três meses. Isso. Não é nada. Para olhar. para mim, para mim, para mim, para olhar no rosto da pessoa e falar, aquilo ali é o João, esse aqui é o Matheus, esse aqui é o fulano, vem cá, porque esse daí é conversar. Agora, só mais uma coisa. O custo de vida aqui é alto, sim, mas não é tanto igual o Falao, não. Leandro e eu vimos um apartamento para alugar, para você ter uma ideia, é um apartamento mobiliado, completo, tudo bem que não é no plano de lua, tem águas claras, 20 quilômetros daqui, completo por R$ 1.400. Entendi. Então, não é nada igual o Falao, também não. E dependendo das pessoas que saem, pode até morar. Não, esse é o ideal. Esse é o ideal. Eu tenho uma amiga que mora aqui a dois quilômetros, chama Vila Planalto, 1.8 quilômetros. Ela tem um apartamento, é uma kitnetzinha e tudo, arrumadinho, R$ 700. R$ 700? É R$ 700. Aproveitar e, então, para finalizar esse assunto, quem se disporia? Eu? Eu. Eu ia morar, não. Mas a ver, a gente não precisa. Morar? O que me faz? Não, sim, mas eu estou falando assim. O CERF se disporia a morar de vez. Sim. Meu filho é em Caldas. Aí eu vou lá no final de semana. Então, você precisaria de mais um, pelo menos, para vir toda semana? Sim. Não, assim, não é vir toda semana, não. Eu vou morar. Eu vou em Caldas mesmo. Você quer morar? porque ela não imagina para morar, definitivo nenhuma. E uma para vir toda semana. Porque, assim, a única coisa que eu te pediria, às vezes, um final de semana, pelo menos, para mim, é a Caldas ver meu filho. O outro em Berlândia, minha mãe, enfim, só. mais aí. Chegar a terça de manhã, embora quinta a noite. Eu tinha pensado, dentro de você, porque você é a chefe de gabinete. É mágica. Por causa do perfil mais amplo. E aí, uma outra coisa que eu acho importante também. É, licença. Eu vou só... Eu vou segurando o lugar. É porque eu estou segurando nossa fila no crachá. Não, mas é importante que eu já falei. Se quiser ir lá e depois terminar. Acho que eu vou. Pode ir. Então, tá. Nós vamos ir aos poucos, então. Isso. Vai três, vai três. Então, tá. Ok. Já, deixa. Ele vai passando um a um, até a gente chegar. Ele vai pedir o próximo pra ir, vai segurar a vaga nossa lá. Não, é. Tá bom. Eu ia falar o seguinte. Eu acho importante também, depois que essas duas pessoas, o CEPs e mais um é vindo, eu falei isso, até a Marla falou que também é ótimo isso. O ideal seria que todos soubessem, pelo menos o básico, por quê? Ah, essa semana, a Camila não pode vir. A gente tem que ter uma equipe polivalente, que todos sabem substituir quando precisar. Não é importante isso? Não. Ter esse conhecimento geral. Esse conhecimento básico. Ah, lá. Mas isso é que eu acho que vai acontecer. Se é só uma pessoa que ir, que ela vai estar vivendo isso. Agora, se vocês alugarem também um lugarzinho aqui, e dividir, eu acho que, nossa, não fica nada. É isso aí também que eu ia falar. 100 reais, né? É, isso é o professor. E a questão do conhecimento compartilhado, eu vou acabar com a faculdade. Fabrício, você acabou de me ensoprar isso daqui. Não dá para o colega que aprender passar o conhecimento ao outro. Aí vai comportar. Talvez ele não vai aprender igual ao outro, que vai estar em direita. Sim, mas saber substituir. Mas aí fica uma equipe que fica rotativa. Para finalizar, dois assuntos. Primeiro, que fique claro o seguinte, se a pessoa não aprender, ela não vai ficar. Infelizmente, não vai ter conta. Porque aí volta no que eu falei do cargo fantasma. O Cefas não aprende, não dá conta. Por que eu vou continuar com o Cefas no gabinete? Ele vai chegar em mim e falar, André, eu não dei conta, aí você fica me pagando a todo, não tem ódio. Isso é algo meio natural. Qualquer trabalho que você for ter, se você não der conta de desempenho ao trabalho, você vai perder o emprego. Isso é óbvio. Você vai cuidar do jurídico. Se você não der conta, toda semana eu te passo um negócio. nenhum resolve. Não é, eu vou continuar com você sem ter o jurídico. Isso aqui é algo que nem precisa de eu falar. Eu acho que é natural em qualquer trabalho do mundo que a pessoa que não consegue desempenhar o trabalho, ela não continua. Por exemplo, eu acho que até os deputados tinham que ter isso. Que o cara que não apresenta um projeto de lei, que falta um veto, tinha que perder o emprego. Infelizmente, no caso do parlamentar, não tem. Mas em relação à assessoria, não tem como você continuar com gente que não consegue desempenhar o trabalho. E um outro assunto. A Jéssica já me falou que tem brotado nela um interesse em disputar talvez a eleição em 2020, que ela não descarra. O Cérfes me falou ontem que quer candidatar a vereador em 2020. O Mário, nós vamos sair candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2020. ele vai ser a minha cobalha com o seu marqueteiro dele e garantir que ele chega no segundo turno. Eu garanti. Eu falei que no mínimo em terceiro. Terceiro eu te garanto. Uma terceira colocação digna. Terceiro lugar ele vai ganhar. Ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. A minha questão que eu te contei foi até quando você falou assim Cérfes, mas aí deixa eu entender. Quando eu te falei daquela ideia, daquele projeto que eu quero testar também. Eu quero testar uma ideia que eu tenho. Aí eu falei isso com ele. Ele falou, mas você prefere perder em Uberlândia do que ganhar em outro local? Eu falei, sim, eu prefiro. Eu quero testar. E se não for em Uberlândia, a ideia que eu tenho não dá para testar em uma cidade menor que Uberlândia. Não, eu só quero o chão. O Mário não vai ser ele. Talvez não vá ser o outro. Eu garanto. Eu garanto que ele chegue em terceiro lugar para ele. Ele não vai ser eleito de alguma coisa mais. Não vai. Vai chegar bem. Então, é o seguinte. Por que eu estou falando isso? Como nós não vamos ser corruptos, nós não vamos ser a carga. Hoje a Jane estava falando ali, eu conversei com ela umas duas horas falando sobre a minha história de vida, meu perfil. Ela pegou e falou que se eu manter essa postura, eles vão tentar me comprar ou com dinheiro ou com cargos. em ministérios e tal. Eu falei para ela que nunca vão conseguir. Então, como a gente não vai ceder a essas coisas e a gente precisa de dinheiro para fazer campanha. O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós. Inclusive eu. Isso é todos. Isso é legal. Às vezes você confunde isso com aquilo que eu vende antes de devolver salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão. Todo mês eu vou lá em saco e deixo só um salário lá para você. Isso é devolver salário. 2020 está aí. Eu pensei que a gente fazer uma vaquinha entre nós. Aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200. Se cada um dá proporcional ao salário isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês do salário para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Muito justo. O Alisson, o Alisson, isso é importante falar por motivos. Porque normalmente os deputados, eles não precisam fazer isso, eles não precisam fazer isso, convencional. O que é isso? Eles vão receber uma ação de empresas, de empreendedores, de empresários. Primeiro, que não recebeu. Segundo, que isso queima a imagem dele no trabalho que vai fazer nos fatos. Ah, você falou, falou muito bonito, mas na última hora que a gente patrocinou foi abado. O que patrocinou foi um empresário, foi um empresa. Então, isso não pode acontecer. e nós não vamos fazer nenhuma espécie de focar tudo, uma outra possibilidade também, com emendas, e dizer que aí você tira o dinheiro que é outra coisa também. É, que aí você chega no prefeito, para o prefeito, e vai dar 20 milhões para cá, 10% é mesmo. Vai cair 2 milhões a minha conta. Uma única forma legal de fazer isso, porque a campanha não é cara, não vai ser cara. Em proporção azul, o cara não vai ser cara, é de vocês, não vai. Vai ser o mesmo. Não vai chegar. Então, é a única forma de ele ter dinheiro que ele não pague do bolso, que ele no final do ano é a única saída que ele faz a própria campanha dele sem ceder ao sistema. Não vou colocar assim. Se cada um der 200 reais na minha conta, vai ter mais ou menos 200 mil reais que a gente veste nesse campanha. 200 reais. Mas assim, só um parênteses rapidinho, porque eu falei com ele, é da ideia, não é assim, vamos bater o pé, o Zé vai ser candidato ou ele quer. Não é isso, eu quero também, pode todo mundo participar. A ideia, quando chegar naquela que eu consegui verbalizar, como eu te falei, eu vou mostrar a todos, e aí a gente decidiu, não tá, vai, não vai, não tem o sonho de ser o vereador, não. Eu acho que tem que decidir sim que é o que o cantor falou. Você tem esse foco, então nós vamos jogar o foco no cima de você. Quem quer, tipo assim, a Leandra conseguiu alguma coisa, mas então o candidato é o candidato, então o meu Cervos que conseguiu. A Leandra some, o Cervos. É por isso que já tem que já ser tudo pensado, porque, por exemplo, não adianta eu ficar aqui dois anos colocar o escritório para a vereadora, né? Eu tenho que tomar atenção agora. Eu coloquei a Sabrina vai tocar o escritório com os processos antigos, tá? Sabrina é um meio um... Ela vai... Ela vai estar apartado no gabinete, mas ela vai tocar no escritório ela tem causas comuns que aparecerem e tal, de um jeito legal para colocar a Sabrina. Já havia questão de dias e tudo, vai ter como encaixar ela. Aí vocês dois ficariam para o jurídico, que, na verdade, vai ter dois jurídicos, né? Um, o meu, e aí vai ter direto, processo contra prefeitos, defesa de gente que me processar, e vai ter o outro ritmo das pessoas que procurarem ações de saúde, principalmente, que não está a tempo, porque eu não estou anunciando. A hora que eu colocar um endereço para mim e falar que está funcionando, vai chover. Aí vocês decidam entre vocês duas. Questão de Brasília, qual das duas acha que é mais, para qual é mais tranquilo estar vindo para cá? Não é, Marcos? Eu não tenho preferência. Você vai procurar aprender, então, sobre o plenário. É só uma sugestão, se você achar que... E a outra pessoa que for ficar, que aí vocês vão definir entre vocês, essa outra pessoa vai ter que aprender sobre a função de um técnico legislativo. E aí vai uma dica. Aqui nós temos técnicos legislativos contratados, concursados, funcionários da casa. São os melhores para orientar vocês. Inclusive, são os mais bem remunerados, assim, R$40.000 por mês, por quatro horas de trabalho. São muito bons livros. São muito bons. E estão disponíveis para dar informação. O melhor cargo de Congresso, o melhor cargo de Estado, o senador. Então, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer colocar? Então, ficou combinado que nós vamos alocar dois desses aqui. Aí, quem ficar imputado, quando eu for imputado, a gente vai discutir lá, qual vai ser a dinâmica do gabinete, como vai funcionar, o que vai atender, o que vai ser passado para mim, o que não vai, o horário de funcionamento, tudo a gente vai decidir lá. O primeiro passo é definir logo o local, eu peço que vocês tentam resolver isso, em 10 semanas, se possível, até sexta-feira ou semana que vem, resolvendo até semana que vem, tá bom. Então, entrando em março, já com tudo funcionar, é o mais importante. Eu tenho uma opção boa para olhar lá. Aí, eu vou pedir a Jane para fazer alguns releases, mandar para a imprensa local, falando, inaugura, gabinete regional, emputado, manda para todos os jornais da região, divulga os telefones, e aí a gente fica esperando demanda. Aí, o primeiro mês vai ser de teste, para a gente ver o que vai surgir, o que vai aparecer. Então, é isso. E aí, se a gente encaixar, ótimo. Se a gente não encaixar, a gente tem um inovamento, de tentar achar um plano B. O importante é o gabinete funcionar com a quantidade de pessoas que precisam aqui. E eu vou te orientar, a minha opinião, que você já devia começar a comentar disso hoje. Eu vou te dar até a dica do cara que você tem que procurar, o março do avante. É o cara que... É o que usa, a barba? Isso, o negrinho. Sim. Baixinho. Gente boa até. Gordinho. Não, ele é magrinho, é negro, de covaiar, que você vai lembrar dele, ele ficou lá a última vez que a gente foi. Então. Eu tenho o telefone dele, eu vou te passar. Ele gosta tanto de plenário, que ele sempre está sendo remunerado, criou um grupo chamado Plenário Avante, que ele dá as dicas para o pessoal. Ele gosta de mim, ele vai te orientar. Mas, você fala que você vai... Eu te designei para desempenhar a função do plenário, seja honesto com ele. O fato de você não ter nem noção nem o que é isso, deve ter que te dar os primeiros passos. Ok. Ok. E a questão de técnicas, a gente orienta a mesma coisa. Eu só preciso, assim, porque, por exemplo, eu estou no foco do meu padrasto. Sim. Então, eu vou precisar ir embora, porque as meninas também estão comigo. Ou a Jéssica e a... Ah, é para ir gritando. É, levá-las hoje ou amanhã. E aí, eu já volto e a gente começa. Beleza. Porque, inclusive, o negócio brumadinho. Hoje, essa correria e tudo, eu estou engasgado com isso. Por exemplo, a gente falou aquilo, a Carol, mas eu tenho tanta resistência com aquilo. Eu concordo que é diferente. Você viu o exemplo do cara da vereadora em BH, que eles falam assim, o deputado que domina, o regimento que domina, tudo que domina isso, ele tem um desempenho diferencial. Mas, às vezes, eu acho uma perda de tempo. Eu acho mais fácil de dar a pegar um microfone e arrebentar um discurso e pronto. Sabe? Ficar aprendendo. Eu consigo aprender isso, mas... Você já tem acesso para isso? Você tem que falar. É mais fácil eu perguntar. Eu posso falar agora? Pode. Porque eu vou estudar para saber o horário, como? Eu acho meio desnecessário. Claro que com os anos, aí você vai pegando natural. Você vai aprender natural. É. Mas estudar, fazer curso para isso, é um... O modelo que você está fazendo, você tem que aprender por isso que te botem. Isso que me dá prazer. E se te colocar para fazer isso aí, você vai dar uma vez daquela vovó que eu não estou. Aqui tem um órgão chamado CEPOR. Aquele que a gente fez foi chato, mas tem N's. Eles dão vários cursos para assessores que querem se aperfeiçoar. Então, qualquer um de vocês, se eu vou falar, não é só para quem vai ficar aqui. Ah, vai lá no CEPOR agora, pergunta onde é. Quanto que vai ser um curso? Vai ter um curso de técnico e legislativo. Ah, de 15 a 22 de abril. Programa de vinho, faz. Quanto vai ter um curso de plenário? Na data tal, vem e faz. Quem quiser qualificar, esse CEPOR, ele ensina tudo. Ele ensina de formação. Ele ensina tudo. Esse pessoal que você vê aqui, igual a Juliana, que domina tudo, todos fizeram. Eu olhei o currículo da Jânia e do Língua, os cursos dela, é tudo CEPOR, CEPOR, CEPOR. Ela fez tudo lá. Tem online também. Eles já têm a programação de curso para o ano inteiro. Se você quiser ir lá e pegar, você já tem agora até dezembro. Aqui nessa aula. Não, não é lá. Bora. Não, mas você pergunta aí, qual que é a gente... Mas pode começar para ter o online? Você faz em qualquer lugar. Mas é bom eles já pegarem essa programação para se programar bem? Eles já têm até o de dezembro, eles já têm lá quando... Para resumir, gente, o que eu quis dizer com essa reunião é o seguinte. A minha emoção, ela quer ficar com todos vocês. Mas a minha razão fala que eu tenho que ficar com quem é bom. Então vocês têm que ser bons. Ali é o perfeito. Que é as pessoas que eu quero ficar e que vão ser boas naquilo. Ah, por que você está falando isso agora? Não sei. Porque eu acho que só agora que a gente caiu. Eu acho que ver todo mundo junto fisicamente, o Maio falou isso. Eu acho que a hora que eu vi visualmente todos, aí que caiu a ficha. Veja, eu estou com um exército aí que eu estava. Aí na mesma hora que eu cheguei no gabinete e vi só a Marga lá. Deu um contraste. Mas ele está muito sem lógica. Por que eu estou com uma puta de uma equipe para um gabinete secundário e o gabinete de onde tudo vai para o hotel e eu estou com uma pessoa lá. Então, se quiser, é só isso que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham entendido. é Marcos. Nós vamos subir lá e a gente encontra novamente. Sim. O pessoal que chegou hoje, o Camilo, o Alisson, o Fabrício, se quiser conhecer o plenário, o plenário está... Hoje está liberado. Hoje é dia normal. Se vocês são tudo, se quiser ir para lá, se quiser ir lá até agora, não sei se você sabe todo mundo. Não, por que? Caixa. Lá já agilizou vários. Nossa, acho que a gente precisa chegar... Eu acho que nós precisamos chegar lá meio picado, né? Dois, dois, dois. Sim. Por quê? Porque o Leonardo está segurando um local. lá no Cachá? É. Ah, eu vou ter que ir e voltar aí. Não, eu volto. Deixa eu fazer primeiro, então. Deixa eu fazer, porque eu volto para buscá-los. Ah, sabe de uma coisa? Me deu ali naquele... Me deu um trem ali naquela mesa ali. Eu falei, que está tudo fodido mesmo. Que se foda, vai. Nunca, nunca. Eu falava sempre. Eu não vou, eu não vou. Só que assim... É, vai. Que se... Ah, que se foda. Sabe o que é? Sabe o que é? Ele falou o que eu queria ouvir. Que eu não sou o funcionário dele. Entendeu? Eu tenho amizade. Vamos pegar o elevador, Cachá. É. Ah, mas tem que subir, ué. Nós vamos subir, gente. Não. É no zero. Nós estamos no menos um. Aqui. Porque assim... Sabe qual que foi a minha maior visão? Ou eu fico aqui ou eu fico entre o Taba. Eu vou acabar com a minha vida se eu for para entre o Taba. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.